Olá pessoal 100% Motor, aqui o Arnaldo Autoplast vamos apresentar para vocês a economia de combustível com aplicação da Autoplast e motores diesel Então nós temos duas situações, um touro diesel então nós temos um outro motor, outro veículo, Amarok também relativamente baixa quilometragem fizemos um percurso em torno de 150 quilômetros medindo o consumo a 100 quilômetros por hora na média então temos esse resultado e foi adicionado três frascos de LL50 rodado em torno de 80 quilômetros e no retorno dessa viagem pegamos o mesmo trecho em torno de 150 quilômetros e fizemos a medição então nós vamos apresentar exatamente esses dois resultados A 80 quilômetros por hora fizemos uma média tiramos a primeira média em torno de 15,7 quilômetros por litro sem o produto e com a aplicação do produto após 4 mil quilômetros ele deu uma média de 16,2 ou seja, tivemos um ganho em torno de 3% e a baixa quilometragem de 1,960 por hora fizemos um trecho com uma média de 16,3 quilômetros por litro e o mesmo trecho feito após 4 mil quilômetros 17 quilômetros por litro ou seja, 4,3% na Maroc, como nós fizemos um trecho de praticamente 150 quilômetros então na ida sem o produto a média deu 9,8 quilômetros por litro e na volta, aplicando o produto rodando praticamente uma quilometragem em torno de 50 quilômetros fizemos esse mesmo trechinho e a média foi para 10,9 quilômetros por litro ou seja, um ganho maior de 11,2% tanto o carro como o outro quando se aplica o Autoplast você vê o resultado do motor o nível de ruído cai a vibração cai e no caso da Maroc por ser um 3.2 V6 o motor mais pesado o nível de atrito deve ter reduzido muito mais que foi mais significativo então o ganho foi bem maior com o nosso site para a gente vai começar o nosso site e aí e aí Obrigado.